Fala aí galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje é sabadão, sabadão é dia de Speed Royale, sabadão das Speed Royale, eu acabei de inventar esse nome agora. E hoje vamos falar aqui de uma coisa que vocês sabem que eu adoro tanto, que são bugs. Eu adoro ver glitch em jogo, adoro ver os caras explorar bugs em jogos e é bem da hora ver isso. E muita gente não gosta, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta. E tem muita gente que acha que é muito mole zerar com bugs. Então eu decidi trazer esse vídeo especificamente para isso, mostrando alguns bugs e skips que você faz em Speed Runs para poder passar mais rápido em algum determinado trecho do jogo, extremamente difíceis, extremamente complexos de serem feitos. Que às vezes, em muitos casos, alguns Speed Runs nem usam essa técnica porque ela é realmente complicada. Então vamos falar dos bugs mais bugados, bugadaços das Speed Runs aqui. Então hoje a gente vai começar, likezão, se inscreve no canal se você quer ouvir o Paracation aqui, não é inscrito ainda no nosso canal. E vem comigo saber dos bugs mais bugadoços da história. E vamos começar aqui com um dos bugs mais complexos já descobertos de um jogo, que é o bug do Mario Kart 64, chamado de Weather Tankle. Este bug, ele simplesmente é muito complexo de ser feito. E requer que você acerte frames extremamente precisos ali para conseguir realizar esse bug. Mas o que ele faz? Ele basicamente, ele entra numa partezinha ali do jogo que você fazendo isso tão certinho, vai fazer o jogo basicamente, assim, a curto modo falando, achar que você chegou na linha de chegada e vai chamar ali o final, né? Você vai acabar aquele trecho da fase do jogo. Só que esse glitch, né? Esse bug, ele é tão extremamente preciso e complexo de ser feito que requer tantos passinhos milimétricos que torna algo tão difícil de se fazer que era algo que muitos acreditavam que apenas era feito nas TAS, TUS Assisted Speedruns, que são basicamente ferramentas para simular speedruns feitas pelo computador, grosso modo falando. E tem algumas coisas que essas TUS Assisted Speedruns fazem que são meio que humanamente impossíveis. E achavam que isso, de fato, também era humanamente impossível. Porém, não. Era um bug que era possível sim fazer, mas difícil demais. Tanto que o cara que conseguiu fazer isso daí, né? Ele simplesmente conseguiu depois de singelas 26.461 tentativas. Ele tentou mais de 25 mil vezes esse pequeno trecho do level inicial para conseguir fazer isso. E esse bug é tão extremamente difícil que nas speedruns completas de Mario 64, por exemplo, ninguém tenta fazer isso aqui, nem o primeiro lugar. O primeiro lugar faz o level ali otimizado, mas ele faz o level normalmente. E porque é realmente difícil. O cara não vai ficar fazendo uma speedrun 26 mil vezes até chegar nessa fase e tentar acertar esse bug. Então ele é meio que mais usado para speedruns de level único, né? Que você só faz a speedrun de um único level ali e aí dá para você fazer. Você fica tentando até conseguir terminar o level muito rápido. Pois é, é um glitch muito difícil, muito preciso e complexo de ser feito. Talvez um dos mais difíceis das histórias de todos os tempos. E nós temos aqui também um glitch de Super Metroid que ganha alguns frames dependendo da sua sorte. Você depende bastante de sorte, talvez, RNG, que é o bug de derrotar um dos chefes, o Fentum, apenas na primeira rodada que você enfrenta ele. Esse é um chefe que ele tem um padrão seguinte. Depois de determinados números de tiros que ele leva, né? Ele basicamente pisca ali na tela, então leva alguns segundos e ele reaparece ali no mapa. Esse daí é a troca, né? O primeiro round vira o segundo round quando ele pisca. E, entretanto, até muitos recordes ali, os mundiais, eles fazem, matam o chefe no segundo round. Eles não conseguem matar atirando totalmente no primeiro, né? Ele vai, pisca, reaparece de novo aí. Nessa segunda vez, eles vão e conseguem derrotar o chefe. Porém, existe um glitchzinho que é possível você fazer, mas requer muita sorte e também bastante paciência e habilidade. Que é você ter a chance do chefe flutuar ali um pouquinho pra trás da parede. E aí você consegue ir atirando os mísseis e, ao mesmo tempo que você vai atirando esses mísseis, você vai andando pra frente. Isso meio que faz com que você ganhe alguns framezinhos e você conseguir atirar um pouco mais de vez. Meio que dá uma travada no chefe. E aí, dessa forma, é possível você conseguir matá-lo apenas no primeiro round. Que é você não precisar esperar ele dar aquela piscada, esperar alguns segundos e ele reaparecer ali de novo no mapa da luta. Então, ganha bastante tempo, mas é extremamente complexo e raro o meio de ser feito. Então, é bem difícil e realmente também requer bastante tentativa e precisão pra ser feito. Muita gente acaba fazendo isso apenas usando ali o modo treinamento. Usando tipo save state até tentar conseguir fazer. Porque é bem difícil mesmo. Bem, alguns jogos eu gosto de realmente replicar muitos grits. Apenas por diversão mesmo. E um que me tiltou bastante foi o Sekiro. O Sekiro tem uma série de grits que permite você pular e passar por dentro de mapa. Dar uma clipada ali por dentro, né? Mas muitos deles são difíceis. E talvez um dos mais difíceis seja o da luta contra o macacão. Você pode, conseguindo pular perfeitamente numa partinha do mapa, entrar pra dentro do mapa. Se você conseguir fazer isso, né? Que já é muito difícil. Você ainda tem um belo caminho de dificuldade pela frente. Isso porque você vai contornando pelo canto do mapa. Até você pegar um item que é necessário pra você continuar no jogo. Que pra você pegar esse item você tem que derrotar o macaco. Mas fazendo esse bug não. O grande problema é que depois que você entra ali na parede. Você precisa saber de cabeça o caminho certinho que você tem que fazer. Aonde e quando pular. Porque você não vê nada. É porque simplesmente tem trechos ali que o chão não tem colisão. Então se você errar, se você der um passe falso. Errar qualquer coisinha ali e pular errado. É motivo já pro personagem cair num limbo. Então vai dar errado, você vai falecer. Tem que tentar tudo de novo. Então é basicamente fazer um trecho do jogo vendado. Porque você não vê onde tem quedas ali. Você tem que simplesmente saber os momentos perfeitos ali. Saber, eu tô nesse ponto aqui dessa rocha. Dá pra pular aqui que eu vou cair ali sem cair. Enfim, é muito complexo. Bem difícil. E foi um dos glitches que eu desisti de fazer. Eu realmente não consegui. Eu não tive paciência pra ficar tentando tantas vezes a ponta de meia pra aperfeiçoar nele. Então eu desisti. É realmente complicado. Fora o outro glitch que tem do Sekiro. Que esse eu não tentei. Mas que você simplesmente pode ficar meio que nadando pelo mapa. Porém esse glitch pode dar errado e simplesmente o jogo crachá corromper saves. E ele é talvez um pouco mais complexo ainda por causa desse motivo. Então são dois gritszão no Sekiro que são extremamente complicados de serem feitos. Eu acho que eu prefiro derrotar o macacão. É menos pior. E Mega Man, né? No Mega Man X tem um bugzinho que é usado. Esse aqui não é tão complexo. Mas ele requer um pouco de treinamento para ser feito. Nas speedruns principalmente de 100%. Que você tem que pegar o itemzinho que tá ali em cima. E esse bug faz que você consiga chegar naquela plataforma sem os itens necessários para tal, né? Então você pulando num ponto extremamente específico. E acertando o Mega Man e virando. E apertando o botão no tempo certo. Você meio que faz um bugzinho que ele consegue subir na plataforma ali mais em cima. Que a princípio não era pra ele subir desta forma. É, não é um bug tão complexo, extremamente complexo de ser feito. Porque a grande maioria dos speedrunners ali de 100% faz ele até com uma certa simplicidade. Mas não é muito mole, não. É porque os caras treinam muito mesmo. Porém, eu acho que no Mega Man X3 tem o mais complexo de todos. Eu nem me arrisco a tentar fazer metade disso aqui. Isso porque é algo extremamente calculadamente calculado. Cara, você tem que ser a Nazaré Tadesco ali calculando os bagulhos. Porque requer você saber fazer o Neon Jump. Pulo que você consegue dar um pulo mais alto com o Mega Man. Trocando os poderes ali, atirando. Trocando o bagulho no tempo certo. É uma sequência de botões um pouco ninja, né? E fora isso, você tem que ser acertado a parte do elevador. Você tem que ser acertado às vezes no momento certo. Pra você conseguir dar um All Jump na parede. Nos momentos em que o Mega Man toma hit, né? Que ele fica meio que invencível. E aí você pode usar esses frames aí de invencibilidade. Pra dar alguns All Jumps. E aí conseguir pular mais, né? Essa espécie de glitch aqui é utilizada. Porque simplesmente a parte do elevador é lenta. Os elevadores que ficam subindo e descendo. Demora, meu amigo. Demora muito. Então, isso aí ganha um tempo absurdo na speedrun. Porém, né? Em troca desse tempo absurdo. É algo que você precisa de extrema habilidade pra fazer. Inclusive, o recorde mundial com a Luiz Miguel, um brasileiro. Ele faz isso, mano. Que você olha e você pensa que é fácil. Você olha e você fala. Caraca, que maneiro o cara faz isso aqui. Mas vai tentar fazer pra você ver, meu amigo. É tenso. Muitas vezes alguns bugs, né? A gente acha que é fácil olhando. Mas quando você vai realmente fazer na prática. Você vê que ele, às vezes, é um dos bugs mais difíceis. Que você pode tentar ter feito na sua vida. E esse é, por muitos, considerado. Talvez o mais difícil aí de se fazer do Mega Man. Mas existem vários outros bugs de Mega Man que são tensos pra caramba também. Como o jogo todo é. E por último aqui, temos uma menção rosa de dois jogos. E eles estão nessa menção rosa pelo simples motivo. Nós temos os dois vídeos maravilhosos explicando esses bugs em detalhes. E quão difíceis eles são de serem feitos. Que é o primeiro. É o No Exit do Super Mario World. Que eu expliquei aqui. Eu falei do recorde brasileiro já nesse vídeo. E tem tudo explicado no link da descrição. Que é um bug extremamente complexo de ser feito. E requer, milimetricamente, posições do Mario. Requer que você configure ali. Aperte vários botões em outros controles secundários. Pra isso aqui funcionar. Então é um ritual muito louco. E tem os bugs de Mario 64 também. Que é o fato de você ficar ali flicando na escada. Pra ganhar uma velocidade negativa. E requer bem ali treinamento e pontos específicos. Tanto que o recorde aí do Super Mario, ele erra uma vez esse bug. Na segunda tentativa que ele acerta ali no recorde mundial dele. Pra você ver que é um bug extremamente complexo de ser feito. Esses dois vídeos aí estarão na descrição. Para maiores detalhes aí se vocês quiserem. Mas são muito difíceis. Não merecem estar pelo menos na menção rosa. E, Butchats, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pela visualização aqui no canal. Sempre por estar comigo. Um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E foi.